Galera, sejam bem-vindos todos ao meu canal. Eu estava esses tempos procurando alguns utensílios, itens de ciclismo, né? Todo mundo sabe que eu sou atleta. O meu canal é esporte, saúde e rock'n'roll. Gosto de tocar guitarra, musculação. Estou vindo até agora de um treino de musculação. E pesquisando na internet, no Facebook, acabei cruzando ali, com o Leandro, da Bono Cicla, ele que mora em Porto Nelo. Coincidentemente, também é músico, também curte rock'n'roll. Me encontrei esses óculos aqui que ele vende e eu não estou ganhando de graça. Não estou ganhando de graça, apenas estou fazendo propaganda. Eu achei muito bacana o preço e resolvi estar divulgando isso para vocês no meu canal e até que não são inscritos. Quarenta pilinha. E hoje você vê que os utensílios de ciclismo é tudo caro. Quatrocentos, quinhentos reais. E você vê um óculos bonito desse aqui, com preço acessível, aí realmente eu não pude deixar de levar, né? Tem agora essa luvinha aqui, quarenta pilinha. Tanto para a XL, minha mão é grande, para quem pratica speed e mountain bike também serve. Tanto para quem é ciclista profissional, mandou. E eu particularmente não vou mais comprar óculos de quatrocentos, quinhentos reais. O último treino que eu fiz de mountain bike, lá na Guabiruba, eu estava descendo o morro, meu óculos caiu e quando eu fui ver, já era. O óculos não consegui mais recuperar. Então eu estou comprando coisas baratas, acabei ali aqui vendo. Tudo meia barata e de boa qualidade. Não é coisa de, assim, de camelô, assim, de dez pilas. São produtos de extrema qualidade e de preço. Bastante acessível. Lanternas. Tem mais o que aqui, Leandro? O sinalizador traseiro. O sinalizador traseiro. Isso é muito bom. Tiantero. Isso é muito bom. Geralmente agora você está vendo os ciclistas, tudo sendo atropelado. Muito bom você ter aqui um sinalizador mostrando. Ó, estou pedalando. Estou aqui, ó. Né? Para você ser identificado no meio do trânsito. Tem os bag dianteiros. Tem os bag traseiro. De banco, de quadro. Ô, Leandro, fala mais alguma coisinha que deixe o teu telefone. Você que é batera. Quem quiser aí acessar também o nosso Instagram. Aham. Eu vou colocar na descrição. Depois está aí o linkzinho, né? Na edição do vídeo eu vou colocar também no vídeo. E na descrição. Assim ninguém pode reclamar. Quem quiser comprar aí. Os preços são baratos. Ali tem todo o nosso material. Telefone de contato. Também a gente aceita todos os cartões de crédito. Débito. Pix. Tá, mas eu aqui, ó. Eu sou de Bruges, que moro aqui perto. Vim com o meu humilde carro e vim aqui comprar. Né? Mora perto da minha casa. Ele veio de Porto Belo. Mas o cara que, por exemplo, lá de Blumenau. Tu manda pra ele? É, eu mando pra ele. Você entrar em contato contigo? Em regiões mais próximas, assim, a gente manda tranquilo. É? Não tem problema nenhum. E eu sempre tô também na rua, sempre tô na correria, de repente a gente marca um dia, a gente se encontra, não tem problema. Então, galera, tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar o meu amigo Leandro, da BonoCiclo. Ele que também é músico, curte rock, bateria, guitarra, como eu. Então, se você tá procurando itens mais em conta, assim, ó, que não é tão caro como óculos, uma luvinha, vai chegar mais óculos, meia, sinalizador, né? Pra você botar na bike, pra você que pedala à noite, pra, ó, mostrar, ó, tô aqui pedalando. Pra você ser visto, né? Não ter, sofrer, evitar algum tipo de acidente. Fala aí com o Leandro, da BonoCiclo. Eu vou deixar todos os dados, o celular dele, o WhatsApp, o Instagram. Entre em contato com ele, que os produtos dele são, são bem em conta. E o óculos, agora que vai chegar, eu pirei. Quanto é que vai ser aquele óculos lá? Aquele vai ser em 90. Mas vale a pena? Vale a pena. É o óculos. Aqui ele é bem top. É o óculos, óculos branco, mas muito, bastante bonito. Então, galera, um abração pra todos vocês, fiquem com Deus. Daqui a pouco o Leandro vai estar tocando aqui num bar aqui de bruxo, que talvez eu venha prestigiar mais tarde. Valeu! E aí, vamos lá.